A segunda dica é sobre... Opa, peraí que eu apetei o botão errado aqui para passar. É sobre esquímolas, né? Ou, na verdade, o que eu recomendo é que vocês pensem muito em evolução de esquema, não em esquímolas. Então, esquímolas, pessoal, ou esquina implícito, ele tem casos de uso que é válido, sim, mas existe uma armadilha de pensar que o esquímolas vai ajudar a gente a ter menos burocracia na hora de processar os dados. E, na verdade, o esquímolas, o esquímolo implícito, tudo o que ele faz é empurrar o esquema para frente. Então, quando você vai observar um dado, ele sempre tem algum esquema. E aí, quando a gente fala que a gente é esquema, na verdade, a gente está empurrando esquemas para a pessoa da frente. Quem vai consumir o dado vai ter que montar o esquema. Então, a gente tem até aquela premissa aqui, data-lay, que é esquema on-read, né? Então, eu gravo os dados e depois, quando eu for consultar, eu defino qual esquema. E o data-rehouse é esquema on-write, né? Então, quando eu vou escrever o dado, eu já coloco ele no esquema certo. E, independentemente disso, se a esquema é um read-on-write, se você não tiver um case muito específico para usar esquemas, eu super recomendo você usar esquema full mesmo, definir esquema, mas você adotar uma abordagem de esquema evolution. Isso quer dizer que você vai ter o esquema forte, mas você consegue evoluir esse esquema sem muito problema. Porque o problema do esquema full, que talvez leve as pessoas ao esquema, não o único, mas talvez o principal problema, é que quando você precisa mudar o esquema, vira uma bagunça generalizada. Você tem que combinar com muita gente, tem que fazer um monte de coisa. A mudança não é simples, né? Principalmente quando você vai arrancar a informação, né? Já trabalhei em arquiteturas que a gente combinou que não podia apagar a coluna, porque era tão difícil apagar uma coluna que nem valia a pena. Valia a pena a gente gastar a história jamais, deixar o dado lado, do que apagar a coluna. Ei, tá curtindo esses subclips? Não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo, beleza? Obrigada. Então, no esquema Evolution, a gente usa uma abordagem muito parecida com o versionamento semântico de API, que a gente versou nos esquemas. Então, aqui no exemplo, a gente tem aqui uma entidade ou model chamado person, e aí ele começa, quando ele é criado, ele tem dois atributos, o id, que é um integer, e o name, que é uma string. E aí, quando eu preciso atualizar, adicionar mais duas, ao invés de eu mudar ele, eu simplesmente crio uma versão nova. Então, aqui eu estou falando que o esquema é mutável também. E aí, eu crio uma versão nova, V2, e coloco os atributos novos. E aí, eu posso depois, numa V3, até tirar os atributos. E eu tenho todo o histórico, e eu tenho um ponteiro ali que diz qual é a última versão. Com isso, tanto os motores de query, as engines de query, quanto os jobs que processam os dados, eles podem pegar esquemas pelas versões específicas. Então, até o rollout do software fica mais fácil, porque imagina que você tem um pipeline rodando muito bem, usando a versão 1. E aí, quando você vai para a versão 2, o que você faria, você precisaria fazer sem a Schema Evolution? Parar o seu pipeline, parar o seu processamento, atualizar o esquema e subir uma versão nova do código que tenha esse esquema novo. Aqui, você pode manter rodando o seu pipeline na V1, e você pode criar um novo pipeline na V2, começar a receber dados ali, até usar uma abordagem de canário para soltar só um pouquinho, testar antes de você virar tudo, e depois você pode desligar os dados que estão na V1. Se você, no futuro, descobrir que você teve um problema no processamento, e os eventos que você teve problema, estavam no esquema da V1, você pode, inclusive, subir um outro processamento que volta a versão do esquema e consegue processar. Então, esse é o jeito mais efetivo que eu consegui fazer para gerenciar o lance do esquema. O esquema, às vezes, só empurrava o problema para frente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto